E aí galera, tá no ar o Multiverso, hoje terça-feira, dia 26 de janeiro e esse homem aqui hoje, Fábio Gomes, está proibido de estralar os dedos. Não, posso estralar os dedos, mas posso fazer o Hang Luz do Infinito. É isso. Tá aqui ó, o Hang Luz do Infinito já tá preparado, que hoje vai ter o quê? Vai ter aulão? Vai ter aulão? Vai ter aulão. Vai ter EAD do Fábio Gomes no programa aqui de hoje, vamos falar de WandaVision, vamos te explicar também porque é que Hamilton é um musical que merece ser assistido e celebrado, te apresentar um dos protagonistas aí, que é o David Diggs, esse homem maravilhoso que também está em Snowpiercer e tem muito mais aqui neste programa, já começando com uma rodada de novidades quentinhas, porque hoje, olha, tem muita coisa, viu? Hoje tem coisa. Nossa senhora. Então eu quero fazer o seguinte, você, você aí de casa, vem comigo, vem comigo, pois eu quero falar com você que está aí em casa, usando a hashtag Multiverso Loading, a gente pode conversar, manda suas dúvidas de WandaVision, o terceiro episódio, a gente vai conversar muito sobre isso, seus comentários, o que você está achando da série e também as suas dúvidas sobre o dia, o que está acontecendo nesse dia maravilhoso e agora, Roberto, com essa voz maravilhosa que você tem, quem está abrilhantando o nosso dia de hoje? Quem está aqui no nosso estúdio, Roberto? A ruqueza do somalhão. Nossa, que uma recepção dessas, hein, Bruna? Nossa, que voz. Bom dia, boa tarde. Não, agora meu dia começou bem, eu estou muito feliz com essa recepção. Bom dia a todos. Vamos lá começar nossa rodada e as novidades estão, como você disse, quentíssimas. Quentíssimas. Vamos começar com o Rock in Rio, que hoje soltou um comunicado confirmando a data do festival para 24 de setembro, 24, 25 e 26 aí, para começar. Ele disse que estão esperançosos, que todo mundo vai estar vacinado a tempo e que eles vão manter a data aí com todos os cuidados, olha só o comunicado deles aí na tela. Sim, o comunicado oficial aqui que eles acabaram de divulgar no Twitter deles, né? É, o comunicado saiu agora às 11 da manhã, mais ou menos, né? E basicamente eles vão manter as datas que já estavam prometidas para o festival, que são dias 24, 25 e 26 de setembro, no primeiro, seria o primeiro final de semana, né? E depois seria dia 30 de setembro, 30 de setembro, primeiro, 1, 2 e 3 de outubro, justamente. E era um comunicado muito aguardado porque ninguém sabia exatamente qual que era a situação de saúde, se isso vai ser possível ou não. Eu ainda acho um prognóstico otimista para o nível de aglomeração de um festival, você não acha, Bruna? Também, não, total, porque o festival é assim, é gigantesco, né? Nível 100 mil pessoas por dia, mais ou menos, eu acho que essa média aí é muita gente reunida, né? É, é muita confiança de que todo mundo vai estar vacinado e pronto para se encontrar. E ainda, por exemplo, tem o Lollapalooza, que por enquanto já está confirmado para antes disso ainda, né? Que é 10, 11, 12 de setembro, eu acho. Exatamente. Então, o Lollapalooza ainda não se comunicou, mas para o Rock in Rio, sei lá, eu acho que eles estão otimistas, mas queria estar otimista sim. Pois é. Eu acho que são dois degraus, graus e degraus de otimismo aí. O primeiro é achar que vai estar tudo ok e o segundo, a gente confiar que vai ter um lineup bom para tanto festival no mesmo mês depois de uma pandemia. Então, assim, ou vai ser muito incrível que vão abrir a porteira e todas as bandas vão querer se apresentar e todo mundo vai querer ir ao festival, porque lógico, está todo mundo com saudade, morrendo de vontade. Sim. Mas são coisas, são duas questões complicadas. É muita confiança para muita gente junto ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é reunir muita gente, que nem você falou, é trazer muito artista, tipo, não, beleza, tranquilo, vamos fazer. Não sei se os artistas gringos também já estão confiantes que dá para vir para o Brasil também, né? Tem essa. Tem muitos artistas de fora. Não sei se os artistas gringos já querem também ser responsáveis por promover, assim, né? Por incentivar os fãs a irem ver. Eles têm muitos artistas que têm essa consciência, não, vamos esperar. Então, não sei. É muito delicado. Por enquanto, certo está a Miley Cyrus fazendo o pré-show do Super Bowl com o plateia de vacinados, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei. Melhor pessoa. Ai, muito bom. Mas vamos para a próxima notícia, então, Bruno. Vamos para a próxima notícia, que eu vim aqui até com o lookinho pronto, mas a notícia não é boa, infelizmente. Ontem saiu a notícia de que Harry Potter teria uma série derivada, que a Warner já estava em negociações para trazer para o HBO Max, mas, infelizmente, a HBO Max disse que isso não é verdade, que, ó, em comunicado a Vulture, ele falou assim, eles falaram, não a série de Harry Potter em desenvolvimento, nem no estúdio e nem na plataforma de streaming. Então, não vai ser dessa vez, os seus tinham ficado animados, né? Algumas pessoas ainda duvidaram, será que vai dar certo? Mas, então, não tem essa possibilidade. A HBO negou, já chegou ali e não falou, não tem. Não aconteceu, né? Ih, agora a pessoa vai chorar no Twitter. Pois é, eu achei que ia ser uma coisa... Porque tem muitas possibilidades em aberto ainda, né? Tem, tipo, a prelúdio do Voldemort, o Maroto... Os Maroto, as pessoas queriam muito a história dos Marotos, né? Foi até parar no Stranging Topics ontem, os Marotos, só por causa disso, né? Que é a história dos quatro, do mapa do Maroto, toda... Tem coisa para contar, né? Tem coisa. E, em paralelo, aquele rumor de que a Maria Fernanda Cândido vai estar na continuação de Animais Fantásticos ficou mais forte esse final de semana. Ficou mais forte. Ainda ninguém confirmou, mas a gente segue aqui na expectativa. É, que ela fez um comentário ali no Instagram da editora Roco. E, ó, talvez, acho que vai lá. Eu acho que ela vai integrar o elenco de bruxos cariocas. Eu adoraria aí, irmão. Cadê sua varinha aí, irmão? Qual é que é? Qual é que é? É, isso aí, né? Adoraria. Não vai gravar o filme no Rio de Janeiro... O filme não vai se passar no Rio de Janeiro para não ter um sotaque carioca. Tem que ter um... Não, pelo amor de Deus. Pô, brother. É isso aí, fazer um cross. Perdi a varinha na esquina da escola. É isso aí. Adorei. Quero, quero. Sou a favor. Sou a favor. Bora. Continuando aí, então, na vibe de séries. Não tem série de Harry Potter, mas vai ter uma série estrelada por Demi Lovato. Ela vai voltar a ser protagonista de uma série depois de 10 anos, porque a última vez dela foi em Sunny Entre Estrelas, no Disney Channel. E aí ela vai... Nossa, faz muito tempo que ela não atua, né? É, ela já fez algumas participações, mas a última vez como protagonista de uma série foi realmente em Sunny Entre Estrelas. E aí agora ela vai voltar com o protagonista e produtora da série... Da série? Da série, é. É, que você é americana. Que é ela. É que o inglês é muito forte. Sorry, sometimes... Sorry. Sometimes I confuse. It's happened again. Muito bilingue. Oh, meu Deus, sorry. Da série Hungry, que é uma série sobre um grupo de amigos que se reúnem pra tratar os distúrbios alimentares deles. Então, é uma comédia, mas eu acho que vai ser um assunto importante ainda, mas que a própria Demi já se abriu muito sobre a história dela com os distúrbios alimentares, né? Ela já falou que teve bulimia, anorexia, então... É um assunto delicado. Muito caro pra ela também, assim, importante pra ela, né? Então, vai ser comédia, mas eu acho que vai ter esse toque mais sensível e falar de um assunto importante, com delicadeza, né? Com esse toque... Eu só posso... Posso semear o caos aqui? Posso. Eu só fico com um pouco de medo dessa série. É que tendo a Demi envolvida, eu confio, porque realmente ela vai saber como tratar desse assunto de uma maneira, assim, bem delicada. Mas, eu fico com um pouco de medo, quando você fala de comédia com transtornos alimentares, eu me lembro um pouco de Insatiable, da Netflix. Foi uma série bem, assim, complicada e tal. Enfim, ela divertiu muita gente, mas, ao mesmo tempo, ela era bem vagada. Foi um desses serviços, você quer dizer? É, não. Pode ser complicado. Tem que ser... É, são temas que têm que ser tratados com o devido respeito, porque, né? Sim, por exemplo. Pra não romantizar coisas erradas. Exato. Não, Insatiable realmente foi muito complicada. E aí, que bom que a Demi não tá só como protagonista, tá como produtora também, que eu acho que ela vai ter um dedo pra tratar isso com cuidado. É, e acho que as pessoas estavam com saudade de ver ela atuando num papel fixo, né? Sim, é, ela já participou de séries, sei lá, ela participou de Glee, participou de Will & Grace, recentemente ela teve no Eurovision, da Netflix, né? Mas nunca mais teve um papel de destaque pras pessoas assistirem, então eu acho que vai ser legal. Ah, gostei. Gostei. E a Demi vai vir com tudo, logo, logo, vai ter álbum, ela fala desse álbum faz muito tempo, aí depois vai ter série, eu acho que talvez 2021, 2022, Demi Lovato seja aí com tudo. A apresentação dela no Grammy, inclusive, é uma das coisas mais bonitas que eu vi recentemente, porque ela começou, aí ela se emociona, ela para e fala, não, calma, vou fazer de novo. Nossa, lindo, arrepia, arrepia. Arrepiei, arrepiei. Agora, então, continuando na vibe séries, vamos falar do prelúdio de The Witcher, que é o Blood Orange Origin, que agora terá uma protagonista, a protagonista vai ser a Jodie Turner-Smith, que ela esteve no longa Queen and Slim e na série Night Flyers. E aí ela foi definida, escolhida aí como a protagonista do prelúdio de The Witcher. É uma boa escolha, cara, tipo, o prelúdio de The Witcher, ele é meio que ele foi feito para tapar um buraco, né? Tipo assim, porque eles gravaram a primeira temporada, eles iam começar a segunda, mas aí veio pandemia, falaram, não, vamos tentar fazer um negócio menor, um negócio mais rápido. E aí fizeram esse prelúdio, né, anunciaram no ano passado. E eu acho que pode funcionar, né, se for bem, cuidado, né, o criador da série dos livros está envolvido no projeto, né, então vamos esperar para ver como é que vai ser isso daí. Vai se passar lá atrás, né, Brubus? É, eu trouxe a sinopse para explicar direitinho para vocês, olha só. Ambientada no mundo élfico 1.200 anos antes de The Witcher, a Blood Origin contará uma história perdida no tempo, que é a origem do primeiro bruxo e os eventos que levaram a crucial conjunção das esferas quando o mundo dos monstros, homens e elfos fundiu-se para se converterem em um só. Então é realmente a história do primeiro bruxo, né? Exato, então não espere a Henrique Evil nessa série, beleza? É. Tipo, fique calmo. Não vai ter. Não vai ter, não vai ter. Aquele homem é maravilhoso, mas só na segunda temporada, nessa série. Não tem que esperar para ver. Provavelmente ele não vai aparecer. Aliás, eu estou com uma dozinha dele, porque ele se machucou nas gravações da segunda temporada de The Witcher e ele está se recuperando também, aí não consegue treinar. É só chororou o Instagram dele. Aliás, gente, hoje eu consegui correr só um pouquinho. O pouquinho dele deve ser. Ele deve ser eu em plena forma. Eu imagino ali, ah, eu não consegui treinar só um pouquinho. Aí, de repente, ele está fazendo o quê? Montando outro PC Gamer. É o ligeiro. É o famoso ligeiro. Eu te conheço, amigo. Conheço. Ah, muito bom. Mas, então, não teremos Henry Cavill. Vamos ficar de olho em Jodie Turner-Smith, que ela vai vir aí com tudo. Maravilhosa. E aí, agora, vamos falar de filmes. Que tem... Ó, esse nome é até longo, porque as pessoas falam babenco, mas o nome inteiro do filme é Babenco, Alguém Tem Que Ouvir O Coração e Dizer Parou. É um filme... Esse é um filme brasileiro, dirigido pela Bárbara Paz, que ele liberou um treino novo hoje, porque... Para a corrida do Oscar, porque ele está ali cotado para entrar nas categorias de filme estrangeiro. Foi já enviado para o Oscar assistir e talvez pré-selecionar. Vamos saber as indicações do Oscar no dia 15 de março, mas aí o trailer já foi liberado para ser cotado para o Oscar e a gente trouxe, né? A gente trouxe. E, assim, muito legal, porque o filme já ganhou o prêmio em Veneza, né? Justamente. Então, assim, ele já... Ele tem uma grande chance aí de chamar a atenção também. É muito importante que ele tenha feito essa campanha em festivais antes de chegar ao Oscar. Mas, então, vamos assistir o trailer aí, vamos conferir? Pode rodar, acho que agora está no ponto. Vamos ver. Travou! 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 TV ao vivo! É isso, acontece. Laia, laia, laia! TV ao vivo! Laia, 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 laia! É, estou demorando para dar uma travada dessa. A gente fala... Não, pode ir, pode ir. Aí volta a gente... Pode não! Hoje não, pode não! Hoje sim! Cleber Machado, que saudade de você. Você falou do Festival de Veneza, então, aí eu vou falar que ele ganhou o prêmio da Crítica Independente e o troféu de melhor documentário no Festival de Veneza de 2019. Então, foi assim, aclamadíssimo. E ainda tem uma história legal, porque a Bárbara Paz, que é a diretora, ela teve um relacionamento de nove anos com o Hector Babenco, que é o... de quem é o filme Fala Sobre, né? Sim. Então... O Babenco, se você não lembra dele, ele dirigiu, por exemplo, o Carandiru. Ele é um cara que tem uma carreira muito extensa, tanto no Brasil quanto fora. Ele já dirigiu o filme com o Jack Nicholson, ele já dirigiu a Meryl Streep, ele é um diretor de mão cheia. Então, se você não viu pelo menos Carandiru, vá ver Carandiru, que é incrível. Acho que é um bom lugar pra começar, né? Agora acho que dá pra gente ver, Roberto! Será? O Roberto vai deixar a gente assistir agora? Pode ir, Roberto! Então vamos rodar, vamos assistir aí o trailer do documentário de Babenco. Eu não vou repetir o nome inteiro agora, que agora o VT está no ponto, vamos ver! Como se faz num filme? Como nasce um filme? A shipwrecked man. O que se eu não beijaria muito de água? Cancer? Esse é um filme que não se ama forever. Ele pode nascer numa sentença de morte, dada por um médico, dizendo que você vai morrer em três meses. E a partir daí você constrói uma história. Nem no momento mais difícil, me passou pela cabeça que eu pudesse deixar de ser, deixar de existir. Sempre depois do sucesso vem a tempestade. Eu não poderia deixar de ser dessa vez. Que coisa! Este dia de fim, que importava. Não sei por que vinha primeiro, se era o filmar ou estar vivo. Estão lindos. E ainda pouca gente se lembra da perna. Vamos a um lugar onde nadie nos encontre nunca, vamos! Eu já vivi, meu amor. Só falta fazer o filme. Silêncio, por favor. Estamos de volta e esse foi o trailer do documentário Babenco Alguém Tem Que Ouvir O Coração E Dizer Parou. E eu achei muito curioso poder assistir ao trailer do mesmo jeito que o pessoal do Oscar vai ver também. Eu ia falar isso. Que os votantes vão poder assistir, porque vocês viram que tinha legenda em inglês, né? Legenda em inglês, a gente tá ouvindo, entendendo tudo, mas a legenda em inglês tá ali, achei legal. O nome do filme também, Babenco Tell Me When I Die. Ah, em inglês ficou muito bom esse título, mas eu tenho dificuldade de ver qualquer vídeo com legenda, porque automaticamente eu começo a ler, eu fico tipo, não precisa, não precisa. Ele é bilingue, né? É, ele é bilingue, ele. Ah, ele é bilingue. O próximo filme aí, com a Alicia Vikander, vai ser dirigido pela Misha Green, que ela é a criadora de Lovecraft Country. Então, olha, tem já altas expectativas. Depois, ó, são quatro filmes, né, que foram dirigidos por homens. Demorou quatro filmes, agora tem uma mulher dirigindo a Lara Croft. Essa é a Misha Green, né, ela até fez um post no Twitter comemorando e tal, mas é muito, eu tô muito animada pra esse filme, pra essa continuação. Eu gostei do reboot, eu acho que ele se distancia um pouco do que é o jogo, da história do jogo, e algumas escolhas eu até não gosto, mas eu acho que agora se eles voltarem um pouco pro material original, pode acertar mais com os fãs, assim. Sim, ela comemorou que ela é super fã, né, então ela tá super empolgada pra dirigir esse filme. E eu gosto, né, quando mulheres dirigem filmes de ação com mulheres, eu acho que dá certo. Eu também acho. É isso, é isso. Muito que bem. É isso. Então, olha, vamos pra próxima notícia aqui? Bora. Porque a gente tava falando aqui no começo do programa sobre o Rock in Rio, que não vai ser adiado, falou que vai manter a data a partir do dia 24 de setembro, e fica aí uma alternativa, né, pra fazer show agora. A notícia é maravilhosa. A banda Flaming Lips achou uma técnica de fazer shows durante a pandemia. Eles fizeram um lugar com 100 bolhas de plástico, assim, pras pessoas entrarem dentro. E aí, é... Essa é a Britney, mas não é a Britney, por enquanto. Hoje tá que tá. Hoje tão que não. Tá que tá. Eles colocaram, tipo assim, uma audiência com 100 bolhas e as pessoas entram na bolha, porque aí elas não têm contato com outras. Você pode ficar ali, tipo, indo em um grupinho de até três pessoas ainda bolha. Aí tem garrafa de água, toalha, tem até uma plaquinha, tipo, precise ir no banheiro. Aí alguém vai lá pra te tirar da bolha e você ir no banheiro. Pra te tirar da bolha. Eu adorei, gente. Não, é uma técnica muito boa. E provavelmente você consegue o quê? Evitar filas no banheiro, porque aí você vai uma bolha por vez. É, exato. Perfeito. Zero aglomeração e aí depois eles têm toda uma técnica, assim, tá? As bolhas aí. Aí, olha as imagens no telão, gente. Maravilhoso. E aí, assim, fala, ah, mas e o som? Não, ele, cada bolha também tem um alto-falante dentro pra ouvir o som direitinho. E até os membros da banda tão nas bolhas. Isso é muito legal. Eu gostei, cara. Ninguém entra na minha bolha nem a pau. Amei a ideia. Você que não gosta de in show porque fica muito aglomerado, gente, encostando em você, aí a solução, ó. Pode manter até depois da pandemia. É, até. Por que não, né? Isso aconteceu porque o vocalista, né, o líder da banda Wayne Coyne, ele já gostava de entrar em bolhas durante os shows dele antigamente pra se jogar na plateia. Sim. Aí ele decidiu unir o útil ao agradável e transformar a plateia em bolha também. Ah, é isso aí. Perfeito. Perfeito. Todo mundo na bolha agora. É isso. Temos tempo para comentar rapidamente mais uma notícia, Roberto? Então, rapidamente, vamos falar do documentário sobre o caso de Britney Spears. Esse aí é tenso. Inclusive, já deu spoiler ali na tela porque saiu o trailer. O documentário dela vai ser um documentário específico na relação dela com o pai dela. Porque desde 2008 a Britney está sob tutela do pai. Só que isso, hoje em dia, está bem complicado porque o pai meio que controla toda a carreira e ela não consegue mais tomar as decisões. Ela está na justiça já com isso. Então, o documentário vai acompanhar toda a batalha judicial de o que a Britney quer, como o pai dela está em cima. Porque a Britney já tentou várias apelações na justiça para tentar sair da tutela do pai. Porque é uma coisa que está desde 2008 e ela não consegue. O pai sempre ganha. E aí tem todo um movimento que se chama Free Britney, né? Que os fãs se uniram para tentar liberar a Britney dessa tutela. E, realmente, hoje em dia... É, e assim, é um caso extremamente complicado esse da Britney. Que se vocês forem pensar, é uma mulher adulta. Uma de dois filhos que não pode nem dirigir o próprio carro para ir no Starbucks. Coisa que ela gosta bastante, inclusive. E, assim, já faz anos que ela está justamente nessa situação. E aí os fãs começaram a subir essa hashtag Free Britney. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai assistir um conteúdo que conte essa história por inteiro. Sendo explorado até pela imprensa e tal. Sim, é. Do The New York Times, inclusive. O New York Times que está organizando tudo isso com os jornalistas de lá. Eles estão apurando todo o caso para entender. Porque é uma história bem, assim, confusa, né? Também. Tipo, cada hora sai mais um detalhe. Pois é. Então vai ser legal para ter o contexto geral das coisas. E, realmente, assim, a Britney entrou na tutela do pai dela em 2008. Na época, assim, um ano depois dela ter aquele surto. Ela estava viciada em drogas, bebida e tudo. Então, fez sentido na época. Mas, hoje em dia, é um caso completamente diferente, né? A Britney está bem tranquila. Então, quero assistir. Eu quero muito assistir também. E isso se junta ainda com a questão dela nas redes sociais. Tem aqueles posts estranhíssimos. Então, acho que esse documentário pode nos oferecer algumas respostas. Dia 5 de fevereiro, no Hulu e no FX, lá na Gringa, no exterior. E vamos ver se o documentário chega por aqui no Brasil. Por enquanto, a gente não tinha trailer legendado para mostrar para vocês. Mas estamos de olho em novas informações. E, Bruna, muito obrigada. A gente está aqui com o tempo, ó, estourando. Mas, muito obrigada pelas informações de hoje. Obrigada, Fê. Obrigada, Fábio. Beijos a todos. Valeu, Brubis. E agora, você, não saia daí. A gente vai para um rápido intervalo. E, daqui a pouco, a gente volta. Estamos de volta, meus amigos. Daqui a pouquinho vai ter o aulão. Mas, Zé, a gente tem muita coisa legal para falar ainda com vocês, não é não, Fernanda Pineda? Exatamente. Estou andando muito com você, Fábio. Você que falou. Exatamente. Eu já estou... Vocês pegam também as coisas que seus amigos falam? Quando convivem muito? Porque eu sou essa pessoa. Eu absorvo tudo. Sou uma esponjinha de fala. Mas, ó, a gente prometeu já na abertura do programa que hoje vamos falar um pouco mais sobre Hamilton. Sim, o musical que está bombando. Está no Disney+. Estamos aí aguardando as legendas em português. A gente continua aqui fazendo essa campanha, inclusive. Mas hoje vamos falar também do homem que é um dos protagonistas, o David Diggs. Ele está em Snowpiercer. Você também pode ter visto ele extraordinário. O cara trabalha pra caramba. Tem uma história incrível. E como o Snowpiercer está voltando agora, essa semana, né? Está voltando hoje na Netflix. Vamos conferir, então, um pouco mais sobre o trabalho deste ator. Quem é David Diggs? Você sabia que ele já foi atleta? Eu não sabia. Mas a Helena conta tudo. Bora assistir. Um astro do rap que se transformou em um ator premiado. Você conhece o David Diggs? Ele é rapper, cantor, compositor, roteirista, produtor e entrou no radar de Hollywood por seu belíssimo trabalho em Hamilton. Hoje, ele é protagonista da série de Snowpiercer, que já está na sua segunda temporada. E sua história é cheia de curiosidades. Vem conhecê-las comigo nesse perfil. Davi tem 38 anos e é natural de Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é filho de uma assistente social e de um motorista de ônibus. E seu amor pelo teatro e pela música começou desde cedo. Mas não foi isso que levou ele pra faculdade. Diggs era um atleta de alto nível. E por isso, ele ganhou uma bolsa na Brown University, onde ele se formou em artes. Logo após o diploma, ele deixou o esporte de lado e começou a perseguir seu sonho. Em 2008, ele foi pra Los Angeles e se tornou o vocalista do Clipping, um grupo de rap-hop experimental que existe até os dias de hoje. Ele se lançou na carreira do rap, chegando até a lançar músicas e clipes. Mas continuava ali no underground. Porém, sua vida começou a se transformar quando conheceu um homem chamado de Lee Manuel Miranda. O Miranda convidou o Diggs pro Freestyle Love Supreme, um grupo de rap-hop de improviso e comédia criada por ele. Os dois começaram a ficar próximos e em 2012, o Lee Manuel Miranda virou pra ele e disse Então, mano, eu quero fazer um musical de rap sobre um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Vai chamar Hamilton. Você quer ir comigo? Aí o Davi Diggs virou e falou Véi, que ideia m**** é essa? Pior que é verdade. Ele falou isso numa entrevista sobre o convite pro Hamilton. Ele seria uma das estrelas do maior musical da década. Então, sim, vocês perceberam que deu muito certo isso aí. Assim, não tem como, essa ideia soa super doida. Mas ainda bem que ele aceitou. Porque Hamilton deu certo e, assim, não foi pouco não. Deu muito certo. No musical, o Davi Diggs fez parte do elenco original e interpretou o Thomas Jefferson e o Marquês de Lafayette. Oui, oui, mon ami, je m'appelle Lafayette. Por esses dois papéis, ele venceu o Tony Award de melhor ator em um musical e também o Grammy de melhor elenco em um álbum de musical. Era a chance que ele tava precisando. E assim, como foi com todo o elenco original do Hamilton, o ator começou a ganhar espaço em Hollywood. Foi assim, disparou depois do Hamilton. Em 2016, Davi entrou pro elenco da série Blackish, tendo um papel recorrente nos episódios como o Johan Joulson. Ele também fez umas pontas em The Unbreakable Kimmy Schmidt. O cinema também abriu as portas pro ator, mas foram umas portas meio pequenininhas, assim. Ele estreou na animação da Disney's Utopia, em que ele participou da canção Parlevo Rap, que é uma música que toca, tipo, muito rapidinho no filme, no carro do Phoenix. Mas a estreia dele mesmo, em carne e osso, veio em Extraordinário, de 2017, e Toda a Arte é Perigosa, de 2019, com o Jake Gyllenhaal. Um ano depois, em 2020, ele voltou pras séries com um job, assim, de responsa. Ele foi escalado como protagonista do Snowpiercer, ao lado da Jennifer Connelly. A série se baseia no filme de 2013, do bom John Ho, o diretor de Parasita, que conta a história de um futuro distópico, em que a humanidade passa a viver em um trem separado por classes sociais. A primeira temporada foi ao ar em julho do ano passado, na TNT. Depois disso, a Netflix adquiriu os direitos de distribuição, e agora, pra segunda temporada, veremos o Andrew Layton, do Jigs, no serviço de streaming. A carreira do David Jigs em Hollywood começou só nos últimos anos, e ainda assim, tá nos primeiros passos. Porém, o futuro promete ser brilhante pra ele, porque ele já fez uma ponta na animação Soul da Pixar, e ele vai ser ninguém mais, ninguém menos, que o Sebastião, do live action da Pequena Sereia. Outro projeto, inclusive, que ele tá fazendo com o Lin-Manuel Miranda. Mais que migos, Friends. Esse casting foi certeiro demais, meu pai, eu quero muito ver ele nesse papel. E aí, você gostou de conhecer um pouco mais do David Jigs? Qual trampo dele você mais gosta? Manda pra gente nas redes sociais. É isso, guys. Um beijo. See ya. Ai, ai, ai. Olha, eu vou dizer, qual o trampo eu mais gosto dele, Helena? Não sei, todos, porque esse homem é perfeito, ele faz tudo. Ele é incrível, cara. Ele, o flow dele em Hamilton é diferenciado, ele tipo, ele fala sei lá quantas palavras por segundo lá, e ele é tipo, ele tem uma, um negócio no Hamilton que é tipo uma presença de palco muito legal. Se você ainda não conseguiu ver Hamilton, assista. Não estou falando do piloto, estou falando do musical, não estou falando do comandante Hamilton também, é do musical que tem no Disney Plus, que por enquanto ainda está sem legenda, mas daqui a pouco vai ter. Eu preciso comentar aqui, porque tem uma pessoa, o pessoal do Kumatora, arroba Kumatora Brasil, eles são igual a você, Fábio Gomes. Toda vez que falam do Hamilton, imediatamente eu penso em quem? No Lewis Hamilton. No Lewis, que é o piloto, o maior piloto de todos os tempos, o homem brabo. O ex-crush da Nicole Scherzinger, pra mim, no caso, que não acompanha a Fórmula 1. Mas hoje ele é conhecido como o maior piloto da história da Fórmula 1. O homem é brabo. Ele vence, e vence, e vence, e só. Poxa vida. Que isso? O pessoal está te vendo aí com essa manopla, que está discreta, quase não dá pra ver. Se você piscar, você perde. Você perde, ela é bem discreta mesmo. É, quase que não dá pra anotar. Mas aí o pessoal está ansioso aqui, o arroba Daniel Soares, ele mandou, eu estou ansioso pra assistir a aula de hoje do professor Fábio Gomes, de WandaVision, já mandou aí a nossa amiga grávida de Itaubaté. Eu amo a grávida de Itaubaté. Ela é um marco nacional, uma das grandes personalidades desse país. Porque quem era vivo na época viu tudo que ela fez, e era incrível como ela ludibriou todo mundo. Tipo, é que é legal. Hoje a gente pode falar, né? Porque é claramente uma barriga, né? É uma bolotona ali, uma bola que ela colocou embaixo da vestidão dela. Mas enfim, a grávida de Itaubaté, comparado com WandaVision, é uma ótima comparação. Mas WandaVision nunca será a grávida de Itaubaté, porque ela é muito melhor. E fica aí a dúvida, né? Será que eles se inspiraram no vestido? Porque assim, os memes brasileiros, eles estão em todo lugar, meus amigos, porque eles não param. Mas ó, a gente agora vai continuar falando de Hamilton, porque a gente prometeu aí pra você uma explicação. Afinal de contas, por que esse musical bombou tanto? Por que as pessoas não param de ouvir? Até a trilha sonora foi um dos álbuns mais ouvidos aí de 2020. Então vamos conferir aí. Afinal de contas, por que é que Hamilton é tão legal? E com vocês a gente continua com a nossa Hamiltoner, não sei se fala assim, de carteirinha, Helena Nogueira. Vamos ver. Essa Hamiltoner. Em menos de cinco anos após estrear no Circuito Off-Broadway, Hamilton se tornou um dos principais musicais da história. Foram 11 Tony Awards, um prêmio Pulitzer, um Grammy e mais de 649 milhões de dólares arrecadados na bilheteria de Nova York. E provavelmente você já ouviu falar desse tal de Hamilton, né? Bom, agora o musical está disponível na sua versão filmada no Disney Plus. Mas antes, o acesso a ele era muito mais difícil. Isso porque, apesar de ser um hit, poucas pessoas realmente tinham assistido a peça. Afinal, era preciso estar ou em Nova York ou em Londres e pagar bem caro no ingresso. Sério, tem uns assentos da peça que chegam a ultrapassar o valor de 500 dólares. Mas peraí, por que é que Hamilton se tornou esse sucesso todo e por que você deveria assisti-lo? Vem comigo que eu te explico. Lindo rap, R&B, jazz e hip-hop, o musical tem a proposta de contar a história da América do passado usando a América de agora. Esse, inclusive, é um dos slogans usados na divulgação da peça. O musical foi escrito, composto e também estrelado por Lin-Manuel Miranda, que garantiu uma baita carreira em Hollywood depois do sucesso da produção. A Disney, inclusive, foi uma que pegou ele no colo, assim, e apadrinhou. Porque ele assinou as músicas de Moana, de 2016, e também já está trabalhando nas canções do live-action da Pequena Sereia, que estreia em breve. Mas peraí, vamos voltar no tempo. A ideia para a peça surgiu quando Miranda leu a biografia do Alexander Hamilton, escrita pelo jornalista Ron Chernow. Hamilton era um órfão e imigrante nascido no Caribe, que foi estudar em Nova York e se lançou na carreira política, se tornando um dos pais fundadores dos Estados Unidos. O próprio Lin-Manuel Miranda tem raízes caribenhas, já que a família dele é de Porto Rico. Ele se identificou muito com Hamilton e decidiu que não perderia a chance dele. Seis anos foram necessários para finalizar o musical, que estreou nos palcos do circuito Off-Broadway em fevereiro de 2015. Não demorou muito para que a história ficasse de olho neles. Hamilton chamou muito a atenção do público e da crítica, principalmente por causa da mente criativa brilhante do Miranda e a entrega fenomenal do elenco. Eu vou destacar aqui o trabalho do Jonathan Groff, do David Diggs, da Philippa Su e da Renée Elise Goldsberry. Todos os quatro, ó. Em 2020, a Disney decidiu comprar os direitos da versão filmada do musical por apenas 75 milhões de dólares. Só isso, tá? É uma das aquisições mais caras de toda a história do cinema. Hamilton reúne um elenco de atores de diferentes nacionalidades e etnias, trazendo cor e diversidade à história da fundação dos Estados Unidos, que, né, foi composta por homens brancos. O próprio Lin-Manuel Miranda falou no Twitter que o musical teve o intuito de ser uma plataforma para que atores não brancos lançassem suas carreiras, já que muitas vezes eles mal têm oportunidades na Broadway. No entanto, o musical recebeu uma boa quantidade de críticas negativas. Por exemplo, tem muita gente que questiona o porquê o Hamilton dá pouca relevância à temática da escravidão, algo que está presente na sociedade que ele lida e também que é defendido por alguns dos personagens mostrados na história. Apesar dos problemas, algumas questões levantadas pela peça refletem, e assim, muito, os dias atuais dos Estados Unidos. As músicas exaltam e destacam a importância dos imigrantes na América e, por isso, frases delas se tornaram cartazes de várias manifestações políticas, inclusive na Marcha das Mulheres e no Black Lives Matter. Hamilton fala sobre diversidade e patriotismo de forma envolvente e inédita. E tudo isso fez com que ele se tornasse um fenômeno cultural. Agora sim, sendo bem sincera, quando você for ver o Hamilton de verdade, talvez você ache ele meio chato no começo. O musical tem duas horas e quarenta e, assim, ele é quase todo cantado, quase não tem fala. E o primeiro ato pode ser meio difícil de acompanhar, porque são muitas músicas e todas carregadas de informações e detalhes históricos. Por isso mesmo que é essencial que legendas em português sejam lançadas no Disney Plus para os brasileiros. Aí o Mickey pisou na bola, né, gente? Né? Como assim? A filmagem de Hamilton chegou à plataforma sem legenda no nosso idioma. Isso chegou aos ouvidos do próprio Lin-Manuel Miranda, sabia? Ou melhor, chegou no Twitter dele, porque pelo menos ele postou em português ainda que ele ficou sabendo do problema e lamentou o ocorrido. Ele garantiu que as legendas em português e em espanhol oficiais já estão sendo preparadas. E olha, a gente espera que elas cheguem logo, viu? Hamilton promete fazer barulho na temporada de premiações, já que ele está indicado na categoria de melhor filme feito para televisão no Critics' Choice Awards 2021. Fora isso, ele também está apto a ser indicado nas categorias de comédia ou musical no Globo de Ouro. E tem muita gente apostando alto que ele vai aparecer por lá. E assim, ainda por cima, o elenco também pode ser indicado. Ô, meu coraçãozinho de fã, meu Deus do céu! Só não dá pra mirar no Oscar ainda, assim, né, por conta das regras, né, que são mais restritivas. Mas e aí, você gostou de conhecer mais sobre Hamilton? Você já conhecia o musical? É fã? Como eu? Solta sua voz aí na hashtag Multiverso Loading, que eu vou gritar meu amor por esse musical maravilhoso lá também. É isso, guys! Um beijo! See ya! Ai, tô toda emocionada! Eu tô louca pra assistir Hamilton com legendas oficiais em português. Como a Helena destacou aí, o musical, ele fala de N momentos muito importantes da história dos Estados Unidos. Então, é essencial que a gente tenha, sim, as legendas por questões de acesso e também pra uma melhor compreensão, melhor entendimento do que se passa ali. E ainda assim, o musical tem muitos fãs, hein, Fábio? Muitos, muitos fãs. É um musical que mexeu com muita gente. Eu gosto de falar que... A gente falou de bolhas, né, mais cedo. Mas ele quebrou a bolha de quem só acompanha musical. E meio que quem não acompanha acabou ficando sabendo do que é Hamilton e que ele existe, né? Não é o meu tipo de musical, eu gosto de falas e depois canta. Porque, tipo, esse é um musical que eles cantam a todo momento. Mas, cara, não tem como você não respeitar o trabalho que eles fizeram. É um negócio, tipo, o que o Lin-Manuel Miranda faz, ele escreveu um negócio inteiro de duas horas e pouco, totalmente cantado, com rap, com flow, pensando em cada um dos personagens, entendendo cada um dos seus intérpretes, sabendo como utilizar cada um deles, é incrível. É um esforço fora de série, não tem nem o que falar. E vou falar aqui, tem um talento que também passou por Hamilton, né? Foi uma das atrizes aí de destaque. Você conhece ela de The Umbrella Academy, uma das séries mais bombadas da Netflix, que é a Amy Raver-Lampman. Essa mulher linda que eu estou botando aqui no computador, que a gente pode mostrar a fotinho dela, ela interpreta a Alison, né, na série, e ela também passou por Hamilton. Então, olha só que loucura. Além de eles terem sido revelados no musical, já estão também alguns atores conseguindo papéis em outras produções. O David Diggs já era mais conhecido, mas a Amy foi também uma dessas pessoas ali que passou por esse celeiro de talentos do Lin-Manuel Miranda, né? Fora que o Lin-Manuel Miranda começou a trabalhar com muita gente, né? Ele virou um selo de qualidade absurdo. Exatamente. A trilha de Moana, se não me engano, é do Lin-Manuel Miranda. É dele. Então, e agora ele vai fazer o Pequena Sereia. Então, ele virou, tipo, selo de qualidade Lin-Manuel Miranda. Não importa o que aconteça, se tiver o nome dele, a chance do negócio funcionar é muito alta. Então, tudo que tiver ele, vale a pena ficar de olho, pelo menos. Ó, eu tô de olho já, porque ele vai lançar um musical. Primeira vez que ele vai dirigir, finalmente, dirigir o filme como um todo, vai ser um musical agora de Tic Tic Boom, que ele vai estrear na Netflix esse ano, vai direto pro streaming, e vai ter o Andrew Garfield como um dos protagonistas. Eu tô muito curiosa, porque amo os dois. Olha, eu estou extremamente curioso, porque o Andrew Garfield, ele é um ator. Ele é um ator. Quando ele pega um diretor muito bom, ele atua muito bem. Se ele pega um diretor que não dirige tão bem ator assim, fica um negócio meio... Ah, não sei. Eita! Complicado, complicado. Com o programa briga com os fãs aí, ó. Eu tenho bronca dele como Homem-Aranha? Tenho. O visual do segundo é muito bonito, mas de todos os três que tiveram no cinema, ele tá ali embaixo pra mim. Ó, deixa eu ver os comentários aqui do povo, antes que eles te cancelem, Fábio. O pessoal está mandando comentários na hashtag Multiverso Loading, a arroba Taene, só lá que tá dando gatilho, pra eu assistir Hamilton The Musical, pela enésima vez. E temos também mais um comentário aqui, deixa eu ver se o meu mouse vai funcionar agora. Vai! Ó, o arroba Mimozinho mandou, eu já assisti Hamilton 300 mil vezes, e eu não me canso. Disney, libera as legendas, quero cantar Helpless! E ainda mandou aqui o quê? Um gif. Vamos começar essa campanha aí, galera? Hashtag Multiverso Loading, hashtag Disney, libera as legendas oficiais de Hamilton. Vocês viram ali no BT da Helena que o Lin-Manuel Miranda comentou no Twitter no dia 18 de novembro de 2020. Já passaram mais de dois meses. Acho que tá na hora, né, Fábio? É, não. Dois meses tá fazendo o quê? É o quê? Legendar o negócio, gente. Tem que legendar o negócio, pelo amor de Deus, pra ficar legal, pra gente poder assistir com calma. É isso que a gente quer. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte, enquanto vocês vão fazendo essa campanha, a gente começar essa campanha, fica ligado que no próximo bloco nós teremos o EAD da Marvel. Nós vamos falar todos os segredos, tudo que você perdeu no terceiro episódio, tudo aquilo que você ficou, tipo, hum, deixa eu pensar, não entendi. Agora a gente vai falar no terceiro bloco. Então a gente vai pra um rápido intervalo, e daqui a pouco vou instalar o dedo pra gente voltar, hein. Ai, faz isso. Ah, estamos de volta. Fala, eu tô com muito medo, cada vez que você estala os dedos, eu acho que eu vou virar pó. Não, eu tenho que tomar muito cuidado, não posso encostar esses dois aqui, eu vou descendo, não pode. Tem todo um truque? Tem todo um truque, você não pode encostar os dois aqui, senão, ferrou, né, porque... A gente tá muito apertado aqui. Tá apertadinho, a gente arrumou aqui. Tá crowdeado, tá crowdeado, tá crowdeado essa mesinha aqui hoje. Mas olha só, o pessoal aqui tá amando a presença da manopla, assim, quase imperceptível. Quase imperceptível, ela bem discretinha. O Lucas Lima, ele mandou assim, ô, Fábio, estala os dedos e tira o coronavírus do mundo, Fábio. Ah, não, por favor, eu vou estalar umas 15 vezes. O que que te custa, Fábio? Que você não diz isso ainda, sabe? É aqui, eu não penso, né, desculpa, gente. Dá pra fazer várias coisas, como... Dá, dá pra fazer um rock, dá pra fazer um... um aqui, Hang Lose do Infinito. Atenção, que agora... Agora eu vou ver os comentários de vocês aqui. Com a manopla. Tenta botar aí. Não dá. Você acha que botar manopla é fácil, gente? Não. Não, o Thanos tem que ter... tem que ter a técnica ainda. Eu sou desajeitada demais pra isso. Aqui, ó, tem o Hang Lose do Infinito, tem o Homem-Aranha do Infinito, tem o Rock'n'Roll do Infinito, tem aqui, ó, não sei o que vai, tem o Apontada do Infinito, o Powerpoint. Tem o Paz e Amor do Infinito. O Paz e Amor do Infinito, aqui, ó, Paz e Amor do Infinito. Eu quero ver você fazer o coraçãozinho coreano do Infinito. Aí não tem como, aí é difícil, aí é difícil, aí não chega, os dois dedos não chegam. Tem coisa aqui, ó. É, os dedos, é, fica aqui só. Não dá, esse daí não dá, mas de resto aqui, ó, Rock'n'Roll do Infinito. Bom demais. Ó, o arroba Anderson Silvestre, a gente mostrou o meme da grávida de Taubaté com a nossa querida Wanda, ele mandou aqui, a mãe de Taubaté, ela não deu luz a nenhum filho, mas ela deu luz aos memes, concordam comigo? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. É a maior, é a maior memeira de todos os tempos, essa maravilhosa que, sim, ela nos agraciou com sua presença em vários programas de TV. É verdade. falando que ela teria, quantos filhos? Sete? Ai, não. Era sete, acho que era sete. Eu não lembro quanto era, falem pra gente também, usam a hashtag Multiverso Lodge, porque eu não lembro. Eu quase não era nascida nessa época, né? Ah, eu era muito novo também, então por isso que eu... Não consigo lembrar, eu era um girino, não tinha memória. em dois mil e tanto, eu era desse tamanhinho. É, o povo não se lembra. Ó, queria ler um comentário da Selena Gomez. Oi Selena Gomez, muito feliz que você está acompanhando a gente. forças pelo Faustão também, sei o que está acontecendo. Justamente. Ela manda aqui, boa tarde galera do Multiverso Lodge. Por onde anda a nossa querida Mari e quem vocês acreditam que é o grande vilão da série WandaVision no Disney Plus? Sua segunda pergunta, Fábio Gomes responde já já. Agora a sua primeira pergunta, Mari está de folga essa semana, então vamos deixar a Mari descansar, já já ela volta aqui com a gente também. Exatamente, meus amigos. Aqui ó, quem é o grande vilão, daqui a pouquinho eu vou responder porque o IAD vai começar daqui a pouco. Mas antes, eu quero chamar um VT, Roberto. Posso chamar esse VT? Eu vou chamar aqui, o Disney Plus liberou umas cenas de bastidores legendadas dos primeiros episódios de WandaVision. E agora você confere antes do nosso aulão, beleza? Roda VT. For the first time, Marvel Studios is producing long-form epic series for Disney Plus. One of the series is called WandaVision. We have not seen Wanda Maximoff and Vision since the events of Avengers Infinity War and Avengers Endgame. Where do we go from that? Wanda, welcome home. WandaVision fits inside of the larger MCU in that these are characters that we're familiar with and we love, but we're seeing them in a totally new environment and in a new light. We are an unusual couple, you know? Oh, I don't think that was ever in question. Let's roll and play back, please. WandaVision opens in a classic 1950s black and white sitcom. We are kind of recreating a whole era of television and trying to do it with this authenticity. For the first episode, it's the start of the sitcom land. It's to an audience and we filmed it in front of a live audience. It was nerve-wracking, but I think it was so rewarding and so funny. What a charming door knocker. And cut! Through the course of the series, we see several different iterations of the golden era of sitcoms and television. I'm fine! I'm fine. This begins in a lovely way. But this is the MCU, so of course, all is not what it seems. I think something's wrong here, Wanda. It feels really cinematic and epic. WandaVision is going to be a mind-bending pain and a very unique story, unlike anything you've seen before. Wanda and Vision. Aren't we a fight, Pat? Ai, ai, ai! Esse foi o clipe aí de WandaVision revelado pelo Disney+. Para começar o quê? Para começar a embalar a nossa EAD da Marvel apresentada pelo professor Fábio Gomes aqui. Essa aula você gosta, né? Essa aula você de casa aí gosta que a gente sabe. Então, ó, por favor, capricha agora na hashtag Multiverso Loading. Não fique tímido, faça suas perguntas para o professor aqui que eu vou o quê? Vou encaminhar a mensagem, vou ler a pergunta aqui de vocês e já para abrir aqui com um comentário que eu achei, olha, pertinente, pertinente, de acordo aqui com as teorias, né, que estão rolando aí. o arroba Jeffrey Official. Ele mandou, eu acho que a grande vilã de WandaVision é a Wanda mesmo. Xablau. Loucura, hein? O quê? O quê? Será? Vamos discutir isso agora? Então, Roberto, por favor, nossa primeira imagem aqui no fundo só para fazer a nossa aberturinha. Aqui, ó, WandaVision, você que viu o terceiro episódio e está pensando, meu Deus, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho. E você que está aí em casa pensando, meu, eu não vi, fica aqui junto com a gente porque o que eu vou falar quando você assistir você pode pensar, nossa, agora eu peguei, agora eu saquei, entendi de onde era. Então, vamos conversar junto aqui sobre o que aconteceu em WandaVision porque esse terceiro episódio a gente teve mais novidades sobre a Sword, a gente teve mais novidades sobre um comercial muito estranho e também a gente teve mais coisas sobre a heroína, né? Ou, como bem já falaram aqui, será uma vilã? O quê? O quê? O quê? Vamos ver daqui a pouquinho então. Vamos conversar então sobre esse terceiro episódio, Roberto? Vamos jogar aqui na nossa tela então a nossa primeira grande referência. As aberturas têm sido muito divertidas, então a gente já teve os anos 50, a gente já teve os anos 60 e agora nós estamos nos anos 70. E a referência desse ano foi a série The Braid Bunch, como você pode ver aí na sua tela. É uma série também bem anos 70, mostra uma família bem grande. E aí pode postar a cena de WandaVision, Roberto? por favor? Então, aí, ao invés de serem quadradinhos, são hexágonos. É hexágonos que fala? Exógonos. Exágonos. Exágonos. Até a fonte é igual, Fábio. Exato. Até a fontezinha é bem parecida. Então, tipo, essa é a inspiração, você vai ver a trilha sonora também é muito parecida, a casa que eles montam é muito parecida com a dessa série. E eu estava com uma coisa na cabeça, agora eu vou pedir a sua ajuda, a sua ajuda aí de casa mesmo. Por quê? Quando eu vi esses hexágonos, eu falei, ah, é uma estética. Mas a dona Marvel, ela não dá a ponto sem nó. Então, no primeiro episódio, no segundo episódio, se eu não me engano, vamos ver a próxima imagem aqui, Roberto? Aqui. Aqui, nesse episódio, nós temos aqui, o hexágono aparecendo logo no comecinho. Aqui, o hexágono. Eu estou vendo o meu retorno ali. Está aqui, no primeiro episódio, aqui, Roberto, mais uma. nós também temos o hexágono no final do negócio. Mas a dona Marvel não dá ponto sem nó, então eu quero a sua ajuda para saber. O que você acha que são esses hexágonos? Porque nós temos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, seis joias do infinito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O número do capeta é 666. Lembra que a gente falou na outra aula, sobre o Mephisto, que pode ser o grande vilão da série? O capetão lá, o capetão da Marvel, o Mephisto? 666. Então, assim, estou bem curioso com esse hexágono, estou bem de olho. Muita gente falou, pode ser a AIM, que é uma outra agência, mas olha, eu acho que vai ser uma agência de cada vez. Acho que a Marvel não vai me meter, tipo, a Sword, a AIM, vai trazer a Hydra de volta, vai trazer... Não, eu acho que vai ser uma agência de cada vez. É muita coisa. É muita coisa, né? Vamos um por vez, né? Exato, uma coisa de cada vez, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora a gente tem um detalhe muito legal que eu queria ressaltar aqui, que muita gente não percebeu que eu venho me falar, mas olha só que legal. Roberto, aqui. Você está vendo aqui, ah, beleza, é uma imagem normal, mas o que é muito divertido é que a Marvel tem brincado muito com a paleta de cores da série. Então, aqui você está vendo o Visão com uma roupa normal, só que o balanço dele é em verde e amarelo. É em homenagem ao Brasil? Não, é em homenagem às cores que ele usa na série, né? As cores clássicas do Visão nos quadrinhos. Então, se você for encontrar o Visão, você vai ver alguma referência ou no cenário ou na roupa dele em coisas de verde e amarelo. Na Wanda, você vai ver muita coisa de vermelho, que é para trazer essa similaridade dos uniformes dos personagens. Vamos aqui, por exemplo, aqui ela toda de vermelho, ele todo de verde, ao longo do episódio ele usa um pullover verde com uma gravatinha amarela, ela usa um vestido que tem mais coisas chamativas ao vermelho, então é uma forma meio Power Rangers de lidar com a coisa? É, mas é muito legal. Muito legal? É muito legal. O Ranger vermelho só vai usar o vermelho e tal, eu seria o Ranger Rosa. 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 Está todo mundo americano hoje. É, exato. Eu estou demais americano. Então, tipo, eu seria o Ranger Rosa aqui provavelmente. Então, é meio que nessa pegada, você vai ligando as coisas, você vai ligando os uniformes clássicos com as roupas que eles estão usando na série. Tá certo? Então, vamos lá para a próxima coisa aqui, Roberto, que eu acho que já é bem curioso, certo? O Herbie tem um momento que o Visão vai encontrar com ele e ele dá uma bugada. Ele dá literalmente uma bugada. Ele está ali cortando os negócios, ele vai tipo... E aí vai cortando já a parede, né? Em que divide as duas casas. Eu acho engraçado que o Visão fala, você viu o que você está fazendo ali? Vi! E ele continua. Ele fica lá, assim. É muito falha na Matrix. Exatamente. É uma travada violenta na Matrix. Deu um tilt na cabeça dele. E por que a gente começa a especular isso? Ao longo de todo o episódio, a Wanda começa a perder um pouco do controle dos poderes dela porque ela está concentrada em criar humanos dentro dela, né? Em criar duas pessoinhas dentro dela. Então, ela começa meio que a se desconcentrar dos arredores dela. Então, muita gente especulava que, ah, ela criou todo o mundo dessa cidade, ela criou todas essas pessoas, mas provavelmente, então, elas são pessoas reais. Porque mais pra frente, o Herb vai dar uma dica pra gente muito interessante. Fica aí. Usa a hashtag MultiversoLogin também. Se eu estiver muito rápido, às vezes eu estou falando demais, fala, calma, Fabão, pelo amor de Deus. Já está cheio de perguntas aqui, Fabio. Então, eu tenho dúvidas. Não existe dúvida ruim. Ruim é embora com dúvida. Isso é ruim. Certo? Eu tinha um professor que falava isso. Vamos manter isso pra vida. Certo? Vamos lá, Roberto. Vamos pra próxima aqui. Então, aquilo que eu falei. Ela começa a falar, eu estou sentindo umas borboletas aparecendo aqui na minha barriga, e de repente as borboletas que eram só o... Qual é o nome desse negócio do bebê aqui? O Móbile do Nenê. Móbile do... Móbile do Nenê. O Móbile do Nenê. Exato. Fernanda Pineda aqui me soprou o Móbile do Nenê. Então, ali o Móbile do Nenê soltou todas as borboletas. As borboletas que eram só de enfeite não viraram mais enfeite. Então, tipo, você vê que claramente ela está perdendo um pouco do controle dos poderes dela. Então, todas as pessoas ali podem estar realmente sendo controladas pela Wanda. e a maior dica disso é o quê? A nossa próxima imagem. Roberto. É aqui? Por que você está vendo? Por que eu mandei uma imagem do segundo episódio? O que está acontecendo aqui, meu Deus? Aqui, o nome da cidade é Westview. Aqui em cima. Você está vendo aqui em cima o nome da cidade é Westview. Então, todo mundo ficou, ah, Westview é uma coisa que ela criou, nada a ver. Ela criou essa cidade inteira da cabeça dela e tal. Ela está criando tudo ali da mente. Mas, mas, quando o Mônica arrombou, caiu até meu anel, sai, ela vai para o mundo real, Westview aparece aqui. Aparece Westview no mundo real. Então, provavelmente, a Wanda chegou numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, tomou conta, dominou a mente das pessoas e, como o Westview existe, provavelmente, ela pegou conta dessa cidade inteira e está domando todo mundo ali. Tanto que, no segundo episódio, a gente teve uma pista disso quando aquela mulher que estava organizando o chá pelas crianças, ela fica uma hora, mas quem é você? O que está acontecendo? O Herbie, agora no final do episódio, ele chega para o Visão e fala, é o que ela está fazendo e aí trava ele no meio e a Agatha vira para ele e faz, tipo, a Agnes, né? É. Não, não, não fala. Então, Westview existe no mundo real e, provavelmente, Wanda está tomando conta dessa cidadezinha. Mas, espera aí, Fábio, vamos voltar a foto anterior? Quero perguntar uma coisa. Pergunte. Porque aí a Dona Marvel fez o quê? Fez a gente ficar levemente aqui confuso. Porque olha o que está escrito, Welcome to Westview, Bem-vindos a Westview e está escrito Home is where you make it. Lar é onde você faz acontecer, né? É onde você queria. Ou seja, a sua casa é você quem faz. Exatamente! A sua casa é você quem faz e quem está fazendo a casa. O que você quer dizer, Fábio? Quem que está fazendo essa casa? Quem que está fazendo essa casa? Corta para mim! Corta para mim! Quem que está fazendo essa casa? A Wanda está fazendo a casa que ela quer. Está aqui, ó. Home is where you make it. A casa é o que você faz. Então, ela está fazendo a própria casa. Tem mais pistas também nos comerciais. vamos falar um pouquinho dela um pouquinho mais para frente. Vamos para a próxima aqui, Roberto? Passa uma. Ô, louco, você já foi direto para a imagem. O rapaz está ligeiro. Eu achei que ele ia pular os dois assim. Roberto, parabéns, viu? Parabéns. Você está demais. Para. Você vê, eu não consigo com esse homem. A gente sabe, depois vocês fazem um quarto de vocês também, igual a Wanda. Mas agora a gente tem que continuar. Vai, tem horário aqui, ó. Nossa senhora, não posso nem mais elogiar meu amigo, está louco. Então, ó, finalmente foi confirmado que os filhos de Wanda vão ser o Tommy Shepard e o Billy Kaplan, né? Você está vendo aqui os dois que são o Celery e o Icano. O Celery e o Icano. Certo? Por que que eles são tão importantes, certo? E por que que eles não têm o mesmo sobrenome da Wanda também? O que eu falei aqui, é o Tommy Shepard e o Billy Kaplan. Vamos lá, a história deles no MCU é um pouco complicada, né? É um pouquinho chatinha, então eu vou tentar simplificar porque eu acho que é isso que a Marvel vai fazer. Nos quadrinhos, a Wanda tem os dois filhos, né? Tem os gêmeos e aí, de repente, né? Ela descobre que eles fazem parte do Mephisto, eles somem, voltam para o Mephisto e aí, eventualmente, eles acabam reencarnando em duas outras crianças. No caso, o Celery e o Icano, né? O Tommy Shepard e o Billy Kaplan em outro plano. Eu acho que a Marvel vai dar uma simplificada. Ela só vai perder o... vai ter esses dois filhos, eles devem sair do controle dela, né? Elas devem ser pedaços da alma do Mephisto, como a gente falou aqui, ou alguma outra coisa. E aí, ela vai surtar e vai virar grande vilã de Doutor Estranho, que já foi confirmado pelo Kevin Feige. Inclusive, a Elizabeth Olsen está na Inglaterra gravando cenas de Doutor Estranho. SOS! É, pois é. Olha, tem muita pergunta, Fábio, não sei por onde começar. Pois é. Então, vamos para o próximo aqui, então, Roberto, para a gente explicar rapidinho. Esse aqui é o Celery, como você pode ver, o poder dele é velocidade, então ele é claramente uma inspiração no Pietro, que é o irmão gêmeo da Wanda. E o Wicano, aqui também é um personagem muito importante, um personagem que recentemente casou nos quadrinhos. Ele faz parte da comunidade LGBTQ+, e ele é muito, muito legal, cara. É um dos personagens favoritos que eu tenho. E os dois fazem parte dos Jovens Vingadores. Aí você fica com isso na cabeça. Wicano, Celery, tem Kate Bishop aparecendo na série dos Gaviões Arqueiros. Tem a Cassie Lang aparecendo na série do Homem-Formiga e a Vespa, no filme do Homem-Formiga e a Vespa, que vai ser o terceiro. Tem a Miss Marvel vindo aí, então a Marvel está preparando o terreno para os Jovens Vingadores. Vamos ficar de olho nesses dois que eles podem aparecer muito em breve, tá certo? Vamos para o momento não deste episódio? O momento não. Eu vou fazer isso agora com os meus problemas, eu vou olhar e falar. Não, não. Volta. sai. Sai problema. Não quero. Volta. Volta. Ela vai... E volta para o problema original. Como que é, Fabio? Nesse caso, o Visão está lá. Você não pode? Aí ela faz o quê? Aí ele faz... E volta. E aí, acontece mais ou menos isso aqui nesse caso. O Visão chega para ela e fala, Wanda, você não acha que está meio estranha as coisas? Ele dá uma enquadrada nela, e bota ela contra a parede. De repente, ela faz, tipo... Oxi. Oxi. Sei o quê? Na minha casa, homem? Pá. Volta aqui. Aí ele volta todo, tipo... Vamos tentar, a gente vai superar tudo isso junto e tal. Então, o que dá a entender é o Visão não faz parte dos planos da Wanda. Tipo assim, ele pode não ser uma criação dela. É isso que eu quero tentar entender. Isso aí, como vai acontecer, a gente ainda não sabe. Mas ele claramente é uma pessoa que está olhando a situação e falando, olha, eu não estou fazendo 100% parte disso, não. Está bem estranho. Isso eu fiquei bem curioso. Vamos para a próxima aqui, Roberto? Que eu tenho que correr. Aqui, aqui nos comerciais, nós temos umas dicas bem interessantes sobre o que está acontecendo. Aqui, primeiro comercial, esqueça o seu passado, esse é o seu futuro. Mostrando que a Wanda, ali, onde ela está, ali é aquela cidadezinha, é o futuro dela. No segundo episódio, no Stunker, nós temos, sempre tenha tempo. Em Vingadores Ultimato, ela olha nos olhos do Visão e fala, eu queria que a gente tivesse mais tempo para ficar junto. Eu queria que a gente ficasse junto e não sei o quê. E aqui, eles vão ter tempo nessa cidade. E no terceiro episódio, o slogan é, encontre a deusa dentro de você. Ela é a deusa desse mundo. Ela é, eu quase falei um palavrão aqui. Seguro! Ela é incrível, ela é incrível, ela está montando todo esse mundo. Então, vamos ficar de olho nisso. Acho que todos os slogans desses comerciais vão ser muito importantes para a gente. Vamos para a próxima aqui, Roberto, porque eu tenho que ir correndo. Aqui, mais uma vez, aquela cena que eu falei do Herbie travando e a Agatha chega para ele, a Agnes, porque ela ainda não é a Agatha. Mais uma vez, o broche dela aparecendo aqui, chega para ele e fala, seguinte, fica quieto, não fala, pelo amor de Deus, deixa o cara descobrir sozinho, beleza? Então, vamos para a próxima aqui, Roberto. Aqui é o momento que ela olha para a Mônica Rambo e fala, como ele? O quê? Você está falando que meu irmão aconteceu o quê? E aonde? E para quê? Ah, minha realidade e minhas regras, fora. Tchau, sai daqui, eu não preciso de você. Ela mandou e expulsou ela dessa realidade, porque foi no momento que ela falou do Pietro, o irmão gêmeo dela, e aí ela fica tipo, não, eu tinha um irmão gêmeo chamado Pietro, eu gostava muito dele e tal, e a Mônica Rambo fala, ele morreu pelo Ultron, né? Ela, hã? Oi? O quê? Você está trazendo coisa que não devia não, minha filha. Sai daqui, expulsa da minha casa. Mandou ela embora. O grande detalhe aqui que é legal a gente ficar ligeiro é que tem um boato que o Pietro deve voltar, mas não o Pietro do MCU. O Pietro do MCU é esse daqui, né, Roberto? Aqui, ó. Aqui, esse é o Pietro do MCU, que é o Aaron Johnson, é o Aaron Johnson, é o Pietro do MCU, mas, na verdade, há uma especulação de que o Pietro que deve voltar é esse daqui. Opa! Eita! Porque um dublador da versão espanhola do MCU falou que ele está muito feliz de voltar a dublar o Evan Peters. É uma grande confusão, é um grande boato, vamos ter calma a nós primeiro, tá? Evan Peters que já estava como o Pietro nos X-Men, né? Nos X-Men, exatamente, é o Pietro dos X-Men, não é o Pietro do MCU, é outro Pietro, porque na época da Era de Ultron saíram dois filmes, o Era de Ultron e o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, e os dois contaram com o Mercúrio, o Pietro do MCU e esse Pietro. O Pietro do MCU morreu. Lembrando que era a treta dos direitos, que naquela época a Disney ainda não tinha os direitos das franquias que estavam com a Fox e X-Men era o caso. Exatamente. Então, nós temos aqui o caso do Pietro do X-Men, pode voltar, mas ainda é um grande de um boato, calma. Vamos ter calma a nós, beleza? Vamos para a última aqui, Roberto, deixa eu só arrumar meu ponto que ele está quase caindo. Último momento aqui, nós temos a Mônica Rambô caída do lado de fora, esse é um momento muito legal, porque aquele que eu falei da TV de tubo, está aquele corte da TV de tubo de 4 por 3, retinho, né? Quadradinho ali na TV de tubo. Você que está vendo a gente na TV de tubo, de novo, manda a foto que eu adoro ver na TV de tubo. A gente já adora, né, Fernanda Pintero? Fernanda de tubo é tudo para mim, gente. Aliás, o desafio é alguém vendo WandaVision na TV de tubo. É isso. Quero demais, quero ver isso. Por favor, mandem fotos vocês assistindo na TV de tubo que eu amo. Então, sai do 4 por 3 da TV de tubo e fica widescreen, né? Que a tela espalha certinho para ficar aquela visão do MCU clássico mostrando que é um mundo real. Então, só que o detalhe principal que eu acho que legal, vale muito a pena a gente prestar atenção é que ela cai nesse mundo real com as roupas e o estilo que a Wanda criou para ela. Então, tipo, tudo que a Wanda está criando ali, se vier para esse mundo real, vai acontecer. Então, meu parceiro, se ela falar em algum momento, ah, eu vou criar uns mutantes aí, eles podem vir para o mundo real? E se ela disser em algum momento, ah, eu vou criar tal coisa aqui, o Visão está vivo, ele está vivo no mundo real. Então, tudo que ela está criando e vai acontecer se ela jogar para o mundo real. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nesse detalhe, porque eu acho que não é de graça ela ser jogada e aparecer com a roupa que ela estava dentro daquele universo. Não é de graça. Marvel, não dá ponto sem nó, meus amigos. Não dá ponto sem nó. E olha, vou dizer uma coisa, tem muitas dúvidas ainda, muitas perguntas, tipo, para qual realidade a Wanda mandou a Mônica que o Diego F. Mori mandou aqui para a gente. Mandou para o nosso tempo, não mandou. Tinha uma equipe ali de policiais, de militares, esperando do outro lado. Então, dá a impressão até que ela controlou essa cidade mais tipo assim, que os militares estão de olho, que ela não podia estar fazendo o que ela está fazendo. Tem muita especulação ainda pela frente e a gente vai tentar responder mais perguntas no próximo bloco, porque a gente está quase aqui. O quê? Sem tempo. Wanda, manda tempo para nós. A gente já volta depois do intervalo. Estamos de volta! E olha só, a gente até se reorganizou aqui para responder mais perguntas de vocês, porque o Fábio faz o quê? Ele lança a braba e aí eu tenho que chamar o intervalo? E aí não dá tempo de comentar nada. Como assim, Fábio? Você prometeu que ia responder as dúvidas. Então, eu te respondi, não tem problema. I throw the braba now, I receive the braba. Let's go with the braba. Ela está com medo das perguntas do povo? Let's go with the perguntas. Let's go with the perguntas. Let's go with the perguntinhas. Não temos problemas. Olha, a aleatória Bob, ela está mandando uma teoria que a gente concorda, inclusive, que já falamos sobre isso aqui no nosso almoço. Fábio, certeza que no quinto episódio o negócio vai ficar doido. Eu concordo. Eu acho também. Eu acho também. Acho que a partir desse próximo episódio, a gente já vai ter algumas... alguma ideia do que vai acontecer do lado de fora, né? Porque provavelmente é uma operação da S.W.O.R.D. Como a gente já falou aqui, a S.W.O.R.D. um outro significado dos quadrinhos. Então, ele provavelmente é um setor que está do governo, né? Nos quadrinhos responde a S.H.I.E.L.D., mas ali acho que não deve responder. Mas ele está monitorando a Wanda, né? Nos quadrinhos é uma coisa espacial, ele deve estar monitorando armas que são seres superpoderosos, no caso. Então, vamos ficar de olho no que a S.W.O.R.D. vai fazer. Lembrando que assim, né? Dessa vez a gente nem avisou, mas você já sabia o que esperar por aqui, mas se você está passando por aqui agora, quando a gente faz esses comentários aqui, a gente dá um tempo para você assistir ao episódio. O terceiro episódio de WandaVision chegou na sexta-feira no Disney Plus e aí hoje comentamos aqui o quê? Tudo com spoiler, né? Porque é spoiler e explicação. Mas é o que eu falo. Tipo assim, mas meu Deus, eu estou tomando um spoiler, não sei o quê. É uma série que tem muita coisa para se prestar atenção. Se você ainda não viu, vem aqui com a gente e aí você vai falar, nossa, agora já estou ligeiro, já estou ligado. Vai assistir entendendo, porque dá até vontade de ver de novo. e é legal que o episódio é o quê? 30 minutos. Então, você assiste uma, assiste de novo, é bom demais. Obrigado pelo episódio mais curtinho. Obrigado pelos mimos do episódio de 30 minutos. Amor! O Matheus Oliveira, Matheus 462766679, ele mandou aqui, spoilers fora de contexto do terceiro episódio. Eu amei o... Como que é o nome do bicho? A Cegonha. A Cegonha. Eu amei a Cegonha, cara. Exatamente. A Cegonha aparece ali no final, é mais uma metáfora do que a Cegonha está vindo trazer para ela, né? Com certeza. Acho que esse aí fica um pouquinho mais claro. Ó, e os nossos queridos do Low Gináticos perguntaram aqui, eu estou adorando o WandaVision e, Fábio, você acha que aqueles comerciais têm alguma ligação? Sim. Você já mandou a braba, né? Como eu falei aqui, eu mandei a braba. I throw the braba, como diriam os americanos. Eu acho que sim, né? Como eu falei, todos os slogans deles, eles têm alguma indicação do que está acontecendo ali. Do tempo, é tipo, eles queriam muito tempo em Ultimato, eles queriam muito ficar juntos, mas eles não têm mais esse tempo. E ali no relógio fala, tem o tempo, controle o seu tempo, tem o tempo que você quiser. No primeiro, né? Aquela coisa de falar sobre, tipo, esqueça seu passado, aqui é o seu futuro. Esqueça tudo que você já passou, então. Tudo que você já passou de guerras, de lutas, de disputas com outros personagens, etc. Agora, aqui é o seu futuro. E agora, tipo, libere a deusa que há dentro de você. Ela está, né? Mais uma referência do que ela pode estar controlando esse mundo. Ela pode ser a criadora de tudo isso. Então, libere essa deusa que é controladora. E você acha que pode ser também meio que uma metáfora com ela descobrindo ainda mais até onde vão os poderes dela, que às vezes ela nem tinha consciência? Acredito que sim, porque o Kevin Feige já falou algumas vezes que a gente ainda não viu todo o potencial da Wanda no MCU. Eu também acho. Então, a gente viu ela sendo, tipo, dando uma sova no Thanos, né? Porque quando estava na batalha final de Ultimato, ela pegou o Thanos e falou, tipo, ah, mano, você me fez eu perder tudo. O Thanos fala, eu nem sei quem é você. Ela, você vai, meu querido. E, pum, dá uma sova nele que ele só vence, ele só derruba ela quando ele faz aquela chuva de meteoro lá em cima dela. Então, ela é muito poderosa e agora a gente está entendendo o tamanho do poder dela, né? Que ela é capaz de dominar a mente de um monte de gente. Se você não lembra também, em Era de Ultron, lá, o segundo Vingadores, ela controla a mente do Tony Stark, ela controla a mente de todo mundo ali, ela vai, tipo, uuuuh, vai ali na cabeça das pessoas e faz, tipo, olha aqui, você está controlado por mim agora. Então, agora ela está controlando um monte de gente ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela está criando uma realidade atrás da outra, então... E levando uma vidinha normal e fazendo um show de mágica no bairro. Exato. O que é isso? Ela pode... Ela cria... Parece um campo de força até aquilo, né? O jeito visual que eles colocaram no final desse terceiro episódio. Tem, tipo, um campo de força ela controlando todo mundo, ela levando uma vida normal, fabricando pessoas, porque agora a gente sabe que a hora que sair dessa realidade aí, desse lugar aí, controlado, vai ser real. Exato, mano. Ela fabricou duas pessoas na barriga dela, bicho. Assim, ó, fiz aqui. Fiz, acabou, pronto. É esse nível que ela está. Ela tem aqui, ó, essa joia que deu origem aos poderes dela. Então, é a joia da realidade, que é uma joia que, como você lembra no Vingadores, é, tipo, é aquela cena em que o Thanos fala pra Gamora que ele morreu, que a Gamora, ela acha que matou o Thanos e tal, e na verdade não matou nada. Então, é uma joia que controla a realidade, né? Então, o poder dela tem origem nisso. Socorro! Dá pra fazer muita coisa com essa joia. Ó, o arroba eu mesmo, o Victor, ele mandou aqui, Fábio, você acha que essa realidade pode acabar trazendo o visão de volta à vida de novo? Porque ele não tem vida, ele é um computador. Será que a Wanda pode ser a fonte de poder e vida dele no lugar da joia? Cara, você é essa pergunta interessante. Eu acho que não. Eu acho que ele não, eu não sei o que vai acontecer ainda, mas eu acho que ele não deve continuar vivo. Porque, pra Wanda virar vilã, que estão falando que ela deve virar em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ela precisa perder tudo. Então, tipo assim, ela não pode ter só o visão do lado, ah, o visão tá vivo, mas eu perdi os filhos, ou perdi os filhos, mas eu ficou, ou perdi o visão e ficou os filhos, ou sei lá. Ela tem que perder tudo pra ela dar os cinco minutos e falar, olha, quer saber? Então agora vamos pro, né, vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos pra cima. Agora vocês vão conhecer o nome dela. Agora, vocês querem? Vocês querem saber, então, quem que eu sou? Quer saber? Então, meu parceiro, fica ligado, tá ligado? Fica ligeiro, porque agora é Wanda, é sem miséria. E bum! Aliás, eu tô assistindo a série e eu fico confusa, eu chamava ela de Wanda, e agora eu tô Wanda, eu já mudou. É, eu vou continuar chamando ela de Wanda, a vida toda eu li Wanda, então agora quando eu vejo tipo alguém, tipo, Wanda, eu fico difícil. É esquisito. O que foi difícil pra mim falar T'Challa, do Pantera Negra, porque eu sempre li T'Challa, a vida toda eu li T'Challa, aí de repente é, T'Challa, eu fico, não, não é! Droga! Olha só, agora mudando completamente, de assunto, e que bom que vocês gostaram do aulão de hoje aqui, que vocês arrasaram nos comentários, na nossa super hashtag Multiverso Loading, a gente lançou aí uma enquete no início do programa, no Twitter deste programa, Multiverso 52X, sobre músicas do TikTok, porque tem muitas músicas antigas que estão aí de volta, estão fazendo um comeback na rede social de vídeos, e aí a gente perguntou pra vocês o que vocês mais gostam de fazer no TikTok, e de assistir por lá, e olha, dublagens, ganhou disparado, 50% das pessoas gostam muito de ver dublagem, né, Fábio Gomes? Então agora a gente fica aqui querendo o quê? Que a gente continue se dublando daqui pra frente, não é mesmo? É, é isso, eu estava dublando você, Fernanda Pineda, a gente faz uma dublagem ao vivo, é assim que nós trabalhamos, com a dublagem ao mesmo tempo, certo? Certo, exatamente. Então olha só, agora vamos conferir então o VT da nossa querida Jéssica Pinheiro, que aí levantou várias músicas que estão fazendo o maior sucesso do TikTok, e não são de agora, então assim, revival pros novinhos, vamos assistir. Algumas músicas às vezes marcam mais de uma geração, e depois ainda voltam pra um bis, e sabe como isso pode acontecer hoje em dia? Através do TikTok. Várias músicas do passado viralizaram na plataforma, e agora vamos relembrar algumas delas. Primeiro vamos falar de It's Tricky, do grupo de rap Run DMC. Essa música foi lançada originalmente em 1987, e fez relativo sucesso na época, mas nunca alcançou o topo das paradas musicais. Porém, foi no TikTok que a música viralizou de vez. Nos vídeos, os usuários aparecem escolhendo uma das duas opções escritas na tela. Hoje em dia, são mais de 5 milhões de criações da plataforma que utilizam It's Tricky. Uau! Outra que também merece destaque é a música Crystal Dolphin, do produtor Englewood. A canção faz parte do álbum Crust FM, lançado em 2017. Mas antes que você se questione, ué, mas essa música não é antiga. Calma! Na realidade, essa música é um remix de Dolphin Town, um clássico do artista japonês Kingo Hamada, que faz parte do álbum Midnight Cruising, de 1982. No TikTok, porém, você pode encontrar esse clássico do subgênero city pop, remixado pelo Englewood, em criações de diversos tipos, chegando a mais de 80 mil vídeos diferentes. Próximo da nossa lista, outra música japonesa que de repente ressurgiu no TikTok, acumulando quase 200 mil vídeos e milhões de visualizações, foi Mayono Kanador Stay With Me, da cantora Miki Matsubara. Essa canção foi nada menos do que o debut da artista em 1979, e na época, alcançou a 28ª posição nas paradas japonesas. Demorou, mas agora a música parece ter tido o devido reconhecimento. graças à ressurreição do city pop e ao TikTok, onde os usuários aparecem em vídeos cantando e dançando esse clássico japonês. Ou ainda tocando a música para as mães que viveram nos anos 80. Fofo, né? Chega, continuando, agora bora curtir bichinhos, pois os pets também acumularam quase 2 milhões de vídeos e ainda mais visualizações após fazerem a música Mr. Sandman, do grupo The Chordettes, ressuscitar. Tudo começou com um gatinho e a conta da estudante de apenas 17 anos, Jade 13TR, que viralizou após brincar com seu bichano, Eddie, ao som de Mr. Sandman, música originalmente lançada em 1954 e que teve várias versões, dentre elas, a do quarteto de mulheres The Chordettes. Nessa brincadeira, os usuários se empolgaram e colocaram seus animaizinhos de estimação para estrelar os vídeos ao som de Mr. Sandman. A gente é um mais fofo que o outro. Eu estou sem meus gatos aqui, então, beijo para eles. Agora, claro que não podemos deixar de fora a música Dreams da banda Fleetwood Mac. No TikTok, são mais de 600 mil vídeos e milhões e milhões de visualizações com essa canção. Dreams é um dos singles do álbum Rumors, lançado em 1977 pela Warner Bros. Records. Aliás, esse disco é tão bom que chega a ser injusto e não à toa dominou paradas musicais e ganhou diversas certificações, mesmo com todas as polêmicas da época. Mas essa história a gente deixa para outro vídeo. Afinal, depois de mais de 40 anos, Dreams voltou a aparecer nos rankings da Billboard, depois que o usuário Dogface208 publicou um vídeo no TikTok onde ele curtia a brisa do vento e dava um rolê de skate ao som da música. E aí, curtiu relembrar ou conhecer esses clássicos que estão ressurgindo e viralizando cada vez mais no TikTok? Comenta nas nossas redes sociais sobre. Beijos. Eu não sei. Eu também não. A gente tenta, a gente tenta. Quer dizer que a gente vai conseguir sempre? Não! Mas a gente tenta. E o importante é o quê? A gente nunca ensaia que é para você presenciar ao vivo com o dedo do print os memes acontecendo. Exatamente, gente. O primeiro passo para o fracasso é tentar. Então vai lá. É isso. Nada te impede de fracassar. Então vai lá. Exato. Fracasso. Com essa mensagem motivacional a gente vai chegando ao fim do programa de hoje. Segue o TikTok oficial da Loading arroba Loading52x que às vezes a gente dá as caras por lá também, né? Exatamente. Passa umas vergonhas lá também. A gente passa vergonha aqui todo dia o quê? Uma hora e meia mas lá a gente passa em 15 segundos. 15 segundos, gente. É rapidinho. É uma zoeira rápida. Mas a gente vai lá e volta também aqui. 15 segundos, 15 segundos. Mas é isso, galera. Amanhã estamos de volta ao vivo com muitas notícias crocantes com muitos VTs crocantes conteúdos maravilhosos e olha só vou prometer um VT pra amanhã? Prometa. Vamos mostrar neste programa como Taylor Swift influenciou Olivia Rodrigo matéria investigativa da nossa querida Brube Swift amanhã aqui neste programa e mais muitas coisas maravilhosas a gente espera amanhã. Um beijo meio dia ao vivo tamo de volta. Tchau! 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 O que é isso?